E olha só que legal, está acontecendo no Complexo Nego Querido aqui da capital durante as férias, as férias escolares, a criançada da comunidade, todas as comunidades da região tem participado do projeto Passarela de Férias, uma série de atividades que incluem esportes e tudo de graça. Todos os dias eles chegam de ônibus para um dia intenso de atividades, trazendo alegria e muito entusiasmo. Esse é o segundo ano que a prefeitura realiza o projeto Passarela de Férias. São crianças de 7 a 14 anos que têm acesso a mais de 10 atividades diferentes. E aqui, muito mais do que ter atividades esportivas, atividades saudáveis, existe também o ensinamento, a disciplina, a busca de valores. Então é um grande projeto, Férias na Passarela. É uma oportunidade que muitos não tiveram, uma segunda edição muito mais completa. Agora de maneira mais intensa, todos os dias para as comunidades, com transporte, com alimentação, com segurança, com professores habilitados em cada atividade e com muita organização para que os pais possam ter tranquilidade, que os filhos estão sendo bem cuidados e realmente tenham as férias sadias. Claro que a piscina é a grande atração. As aulas de stand-up e de natação são as preferidas da criançada. A Marcela, se pudesse, viria o ano todo. Muito legal. Eu aprendi várias coisas. Aprendi stand-up, basquete, lutar marciais. Daí agora eu venho quase todo dia. E essa é a ideia. Proporcionar atividades dentro do Complexo Negro Querido o ano inteiro. Para isso, a prefeitura está investindo em melhorias no local. Essa piscina, 10 anos abandonada, totalmente destruída. Agora com utilização, com aquecimento da água. Um projeto que será executado nas próximas semanas de cobertura e podendo utilizar o ano inteiro. São, em média, 250 crianças atendidas todos os dias. Crianças que vêm dos bairros mais diferentes da cidade, mas principalmente das comunidades mais vulneráveis da capital. Aqui no projeto, além de aprendizado, elas também estão ocupando tempo durante as férias escolares. Muitas, se não estivessem aqui, talvez estariam ocupando esses dias de forma ociosa. Somente dentro de casa ou até mesmo nas ruas. Passa o dia aqui com toda a estrutura. O objetivo é isso, é o lazer, o entretenimento, é tirar o tempo ocioso dela da comunidade. E o principal, abrir a passarela para todos, que é de todos. Aqui, eles passam o dia aproveitando um pouquinho de cada atividade, param para lanche e almoço e seguem tendo novos conhecimentos. É dar uma janela para essas crianças que mais precisam, né? De dar uma experiência multiesportiva. Quem sabe daqui pode até sair um novo atleta. Talentos não faltam. Tem crianças que estão se achando no esporte, tem crianças que estão se achando uma modalidade esportiva que eles nem conheciam. Então, é uma coisa bem bacana, bem legal para investir o tempo nas férias. Ah, e o que não falta por aqui também é alegria e amizade. Uma amizade genuína de quem se conheceu hoje, mas que parece que já se conhece uma vida toda. Fiz a minha hora com todo mundo, brinquei bastante. Eu gosto mais de andar de barco, que é ciclismo, e piscina e capoeira. O projeto Passarela de Férias vai até 21 de fevereiro. Todas as atividades, alimentação e transporte são de graça. Sem alimentação não dá, né? São 13 atividades, né? Então, ainda mais a piscina, com apoio do bombeiro. Então, na verdade, o principal é o pai saber que pode trabalhar tranquilo. Por mais que a creche esteja de férias ou escola, aqui a Passarela está atendendo e podemos atender até 300 crianças por dia. As aulas acontecem das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E dá para curtir bastante de segunda a sexta-feira. Tem muita coisa legal em todo o Complexo Nego Querido. Muito legal, é bem divertido. O que você mais gostou até agora? Da corrida. Da corrida? Por quê? Porque é bom para a saúde, ela faz a gente correr, é bom. Eu gosto mais da piscina, porque é bacana nadar.